Salve, salve, família! Sejam todos muitíssimos, bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o BarraBosBosA3, eu tô aqui com o meu amigo Beloto. Fala, Belotinho, como é que você tá, meu lindo? Tudo bom, Barbie? E aí, galera? Inclusive, galera, o Beloto também faz live lá na roxinha, twitch.tv barra ttvbeloto, sigam ele lá, tá? E não deixem de acompanhar o conteúdo dele, que ele é fera demais. Então é que, mano, pra testar essa vídeo do Intelio, a Mild vai estar aparecendo pra vocês agora. E tem uma diferença, cara. Todo mundo gosta do pulo, do Acrobatics. Mas eu já sou uma pessoa que eu prefiro jogar com a outra habilidade do Intelio. Por quê? Eu acho que eu tenho mais mobilidade, eu tenho mais poder de farm e tudo. E com isso eu prefiro jogar com essa habilidade. Então o que eu quero dizer pra vocês, quando eu tô voltando aí com os vídeos de gameplay diária, trazendo as minhas builds, umas builds diferentes pra vocês, pra gente ir trocando essa ideia. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Vem recuando, vem recuando. E ao máximo tentar, né, trazer conteúdo diferente pra vocês. Porque a minha métrica é sempre estar trazendo conteúdo pra vocês. Bora lá. 8h50, temos a Abelha. Quando eu ajudei o Cabral na live, virei a pochete dele. Boa, boa. Vai, pode entrar. Peguei? Ah, boa. Virei a oferenda, vai embora. Cuidado aí. Já já tô 5 também, cara. Não tô tão ruim, não. Tão tudo pontuado agora. Tô fazendo, é só aceitar. Só deixa. A rolinha sobe e a gente fica mais de boa. Ai, boa. Fala, Heler. Seja bem-vindo, meu querido. Lembrando que essas partidas são gravadas em live. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, né, te convido a conhecer o meu canal lá na roxinha também. Barbosa A3. Aqui, ó. Normalmente a galera fica ali acrobática, mas eu prefiro ferrão letal. Boa. Tem o meio ali. É que a gente consegue? Bora lá. Tem um real-teu aqui. Por nele. Hum, ele bem abalhou. Tá, merda. Virou o demônio. Vambora. Volto, eu volto. Vambora, vem embora. Pô, chegou o time inteiro dos caras, mano. Tá maluco. Cadê o nosso time? Caramba. O tio quase caiu. Não vai quebrar, beleza. Eu já ia falar pra gente subir, mas... Tentar contestar essas abelhas aqui. Abelha, ou eu. Ah, eu também chamo de abelha. Enraizada. Tem mais tempo nesse mapa do que o outro, mas na cabeça... Ó, 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 ó. Boa, boa. A minha pode ter um balance time aqui. Ai, deu ruim. Ai, caraca. A rolinha tá aqui ainda, cara. Vai embora, mano. É que é o objetivo, né, cara? Faz até sentido. Nossa senhora. Não, já tá bem na hora mesmo. Nem me toquei no timing. É. E como sempre, os nossos teammates vão jogar pelo top. Eu não consigo nem... Ficar mais bolado com isso. Já virou padrão, sabe? Ah, eu vou fazer o Charizard das solo. Vou roubar jungle. Opa. Oba. Normalmente a galera com o ferrão letal pega o... O sniper shot, né? Eu gosto de ar com a Aquari extra. E eu vou voltar XP. Não adianta muito... Ficar se matando e tal. Mas eu vou... Ficar aqui pra ver um pouco se eles vão querer pontuar. Se não... Já vou começar a rotacionar pra cima. Talvez... Nil tá aqui, a S1 também, tá? Pegando esse meio. Essa jungle inimiga. Bandeira no mínimo. Não muteu aqui. Tá não muteu, mas eu ainda não tenho nice move. Peguei. Boa, boa. Então tá aqui embaixo. Matei. Ele vai te subir pra aí agora. Quem? Muteu. Demônio? Lutou. Tá. Tô tipo flashar, tô saindo dele. Exatamente por esse motivo que eu gosto muito do ferrão letal. Por mais que eu não pule parede, eu tenho tipo uma mobilidade... Eu não sinto como é aranha, sabe? Ele jogando tipo... Cara, eu vou tentar pontuar bot. Vai, vai, vai. Por favor. Cara, o meu tio me quer muito! Ele não saiu de mim o tempo inteiro. Mas beleza, deu bom. A gente conseguiu os nocauts. Acho que o Mimikil pontuou esses 40. Dava que o Destrói pontuou 40 também. Não, não dava, não dava. O menino chegou. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Bom, aqui deu. Só vou pegar o Blue aqui ou você quer pegar, mano? Ah, se puder deixar pra mim... Ó, dá a miadinha dele. Olha! Ai! Ele tá ali, ó. Vem, 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 vem. Ai, caramba. Toma, menino. Eu vou passando dano. Nice, boa. Te amo. Forçar? Vamos, vamos. Tanquei. Obrigado. Tá, mano, a gente com o Destrói ainda dá pra continuar. Ó, dá pra matar o Feta, não dá? Meu Deus, é um Feta? Boa, 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 boa. Não parece, mano. Feto de cauda. Ela morre? Calma, morreu no ar. Não fazia aí no Barbell. Fui. Ai, ai, ai. Tô tentando chegar. Tô tentando chegar. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu gosto muito da mobilidade que eu proporciono. Nossa, a gente já tá perdendo pouco ponto. Tô perdendo ainda, mano. Mano, que isso. Pô, vou roubar a Jango. Vou farmar a Sight. Ah não, o Miku tá indo. Acho que é. A CCB dessa skin é muito maravilhoso, cara. Tô escondendo, gente. 14 e tu, Barba. Eu vou pegando a 13 e pegando. Tá. Tem umas a... Ah, não tem, não. Vou bater aqui pra ti, ó. Não, peguei 13. Peguei 13 já. Ah, então eu vou limpar. Acho que vai ser aqui a luta final, hein. Provavelmente. Ó, tem um Talonflame dentro do mato. Nesse mato aqui de baixo. Ó, o ombro tá descendo aí. Talonflame foi pontuar, tá? Tá. A gente pega o Feto aí, ó. Matei a Espel. Aqui o meu tio morre. Ih, pulei errado. Só fazer. Tem que tomar cuidado de Talonflame no mato. Ele vai dar o... 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 O BabyBush. Nossa, ele nem tentou pegar. Ele nem tentou, cara. Ah, eu não consigo pontuar. Tem três em mim. Vou cair. Sem problema. E eu tô... Pula, pula, sai... Consegui. O meu tio optou. Consegui. Boa, boa, boa. Conseguiram pontuar ali embaixo também. O bom do ombro é que se ele entra no feint do Psy Strike, ele cancela na passiva. Não entendi nada. No feint do Psy Strike? Que jogaço! Caraca! Eu vou top. O cara quer eliminar a bot. Meu Deus. Pontuaram na cara do Psy Strike. E, rapaz, a gente tá perdendo. Vai perder? Não sei. Ai, caralho. Não, eles têm pouco ponto. A gente contou na base. A gente tá ganhando ainda. Tá, eu vou ficar no meio. E eu não fiz as contagens, mano. Tomara que a gente ganhe. Não, a gente ganhou. Com certeza. Ele que roubei os tambores. Se fosse mobile, eu já saberia o resultado. Já, mesmo? Calma, pô. Que ideia. Aê, mano. Que ideia. Safe. Cara, então assim, basicamente é isso. Eu gosto muito. Deu pra ver, né? A mobilidade toda que o Intelion tem, né? Tipo, esse poder de transicionar. Eu entendo que você, às vezes, possa escolher a Acrobatic por conta do reset que dá no Aquariete. Por conta de pular a parede. Mas eu acho que em muitas situações, como por exemplo, como deu pra me mostrar ali no meio, contra o Mewtwo, eu consegui muitas vezes sair vivo justamente porque eu tinha o Ferrão Letal e conseguia, né, transicionar rapidamente entre as paredes. E é o... o Intelion Miranha. É assim que eu gosto de chamar ele. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Não deixa de passar no canal do Meloto. Tamo junto. Valeu, palunos e pode ir. Fui!